no monte Sinai, e nós vamos ver que o livro de Levítico está relacionado com o culto que era oferecido a Deus pelo povo Israelita, quando nós olhamos para esta palavra Levítico, nós já entendemos que ela está ligada com os Levitas a palavra Levita significa trazer para perto, unir-se, aquele que une, os Levitas eles foram chamados por Deus para exercerem o ofício sacerdotal, e é no livro de Levítico que nós encontramos todas as instruções para o cumprimento dos deveres sacerdotais, e dentro dos Levitas existiam três classes a primeira classe dos Levitas era composta pelos coatitas, os coatitas foram chamados para auxiliarem os sacerdotes nos seus ofícios sacerdotais, só que aos coatitas foram dados a ordem somente de mexer no tabernáculo que era elegido, levantado no deserto, eles ficavam responsáveis para fazer toda a montagem do tabernáculo e também desmontar o tabernáculo, eles levavam consigo a arca da aliança, o local da atuação dos coatitas era no átrio apenas, mas nós vamos ver que a segunda classe dos Levitas era composta pelos sacerdotes os sacerdotes são descendentes de arão, os sacerdotes eram responsáveis por oferecer todo o sistema de sacrifício todo o sistema de oferta e também de holocausto, mas o local da atuação dos sacerdotes era diferente da dos coatitas eles atuavam no lugar santo, a terceira classe de Levitas era composta pelos sumos sacerdotes provavelmente os sumos sacerdotes eram os descendentes de Phineas mas nós vamos ver que a responsabilidade dos sumos sacerdotes era de uma vez por ano entrar no lugar santíssimo e oferecer uma oferta expiatória pelo sacrifício do povo o local da atuação dos sumos sacerdotes era nenhum lugar exclusivo era um santíssimo lugar, era além do véu somente a eles era dado a responsabilidade e a credibilidade de entrarem além do véu então é neste livro que eles buscavam todas as instruções para obedecerem os deveres sacerdotais mas quando nós olhamos para o livro de Levítico é neste livro que Deus revela o propósito primordial e qual é o propósito primordial que Deus revela neste livro está no capítulo 19 aonde Deus se manifesta para o sacerdote e diz sede santo porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo então logo aqui nós passamos